E aí pessoal, beleza? Não tava difícil, né? Pra poder descobrir quem que era o culpado pela morte do garoto Henry, né? No último vídeo eu tinha comentado a respeito de que o pai já tava descartada a hipótese dele ter algum tipo de participação ou algo assim. Tudo caía em cima do Jairinho, né? Do vereador Jairinho e da Monique, a mãe, né? Mãe, entre aspas, do menino. Então assim, a prisão foi feita até porque eles estavam atrapalhando as investigações, tal, aquele negócio todo e estavam mesmo querendo comprar testemunha, parece que tava até ameaçando o pai mesmo do menino e a polícia fez certinho. A polícia demorou um pouquinho, mas tava realmente colhendo todas as informações e tal pra poder dar um bote certo, né? Então assim, o último vídeo a gente tinha comentado isto, né? E realmente não foi difícil de concluir que realmente o padrasto fez. Agora será se a mãe teve algum tipo de participação físico no caso do menino? Porque assim, a princípio pelos áudios que ela mandou pra empregada e tal, ela comentou a respeito de que o garoto tava sendo agredido mesmo pelo padrasto e tal. Só que assim, ela evidentemente, ela é coautora porque ela sabia que o menino já tava sofrendo agressão e nunca se pontificou, não fez um monte de ocorrência, deixou o garoto junto com esse agressor dele, né? Então assim, ela tem participação fortíssima, tem. Mas será se ela também não tem alguma participação física nisso aí também? Porque de uma pessoa dessa não tem como, não pode descartar nenhuma hipótese, né? Porque o cara é um monstro ter feito isso com um menino, ter batido naquele menino. E a mãe, meu, na minha opinião é pior ainda, porque jamais ela, como mãe, ela tinha que proteger, né? E viu, sabia o que tava acontecendo e deixou rolar, né? Então assim, a mãe tem uma parcela de culpa gigantesca nisso. Mas assim, enfim, espero que a justiça seja feita agora através do júri, que pegue bastante tempo mesmo de cadeia, porque precisa mesmo, porque um cara desse aqui já tem histórico, um cara que já agrediu outras crianças de relacionamentos anteriores, né? Com a mãe. E, meu, o que dizer de um caso desse, né? Enfim, pelo menos nós conseguimos finalizar o nosso vídeo. Aquele primeiro vídeo anterior, estava rolando aí esse, esse caso absurdo aí. Pelo menos agora foi concluído. Então que, que eles paguem bacana por esse, por esse crime. Beleza? Tamo junto, pessoal. Curte, compartilha o vídeo e vamos esperar, espero que o próximo vídeo seja mais, de coisas mais bacanas, de coisas mais legais, alguma, um episódio bom, porque ultimamente tá difícil de ter um episódio bom, né? Todos os casos que tá acontecendo, covid e tal, aquele negócio todo, o clima tá meio complicado. Mas vamos tentar alegrar um pouco mais. Quem sabe o próximo vídeo, vamos combinar assim. No próximo vídeo, vou fazer um vídeo de uma coisa bacana, legal. Uma coisa pra levantar o astral. Beleza? Como sempre, tamo junto.